E aí, boleragem, tudo certo? Aqui é o Negrete, sejam todos bem-vindos ao meu canal, rapaziada. Hoje, uma novidade muito top aí pra vocês aí, como vocês estão vendo aí, PES 2019 tá aqui, mano, a beta do PES 2019 e aqui é o PES 2018, rapaziada. Então, mano, hoje eu consegui baixar a beta aí pelo canal do Carlinho Siqueira, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, um canal muito top, top mesmo. Vão lá no canal dele e aproveita se inscrever porque eu peguei o link lá dele lá, beleza? Então, um abraço pra ele aí por ter disponibilizado essa beta pra gente. Mas, infelizmente, pessoal, não tá dando pra jogar, mano, por quê? Porque a beta, o jogo já tá aqui, né, mano? Então, a gente só vai poder jogar dia 1º de outubro. Caso, né, dê pra jogar antes, beleza, show de bola. Eu vou trazer aqui pro canal e vou tá avisando vocês aí pra vocês também tá baixando aí pra vocês tá podendo jogar, beleza? Eu vou entrar aqui no jogo aqui rapidão, vocês vão ver o que vai acontecer, ó. Então, rapaziada, quando a gente entra aqui no jogo aqui, ó, aparece isso aí da Konami e tal. E o jogo vai sair, vai fechar. Não vai dar pra gente tá jogando. Então, rapaziada, o que vai acontecer, mano? Deixa eu botar aqui isso lá de novo, normal. O que vai acontecer? A gente só vai poder tá jogando aí dia 1º de outubro. Mas, se vocês quiserem baixar, mano, eu vou deixar o link no meu segundo canal. Porque da última vez que eu coloquei link de data, OBB, da Konami, deu muita zica pro meu canal. Eu levei um strike da Konami. Então, eu vou deixar o link lá no meu outro canal, no meu canal secundário. Que também é um canal muito top também, que eu comecei agora, esse tempo atrás aí. Vai ser um vídeo de tutoriais sobre PS também. Quando sair o PS 2019, eu vou tá trazendo pra vocês aí sobre dribles, como bater falta, pênaltis, esse tipo de coisa. Então, já aproveita e se inscrever lá também no segundo canal. Vou deixar o link lá, rapaziada, porque se der algum BO, vai tá lá no meu outro canal, beleza? Então, eu vou deixar o link do canal aqui do Carlinho, se queira, da onde eu peguei aí o jogo, a beta. E vou deixar o link do jogo da beta lá no meu segundo canal, beleza? Então, rapaziada, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixa o like aí. Tamo junto. Aquele forte abraço. Falou e eu fui!